Falta muito pouco pra Copa do Mundo, galera. E é o seguinte, o desafio de hoje, e a gente vai fazer alguns desafios aí até a Copa do Mundo, hoje, especialmente hoje, vamos pegar aí seleções do Grupo A, que são Catar, Equador, Senegal e Holanda. Tive que copiar aqui, né, colar pra não falar nenhuma errada. Então, assim, apareceu jogadores dessas seleções, a gente pega. E olha que sorte, mano, apareceu o De Jong da Copa do Mundo, tá perfeito pro desafio. Cartinha sensacional, com design da Copa do Mundo, então começamos muito bem. Já deixa o like e vamos pra Copa do Mundo. Se não aparecerem jogadores dessas seleções, não tem problema, a gente tenta pegar o melhor, tá? Então, por acaso, aqui já não apareceu. Catar, na real, acho que nem tem, né? Não sei se tá aí no draft de jogadores do Catar, mas Senegal, sim, Equador também e Holanda também. Ó, vou fechar aqui com o Robertoni. Começamos ali com o De Jong, que foi a melhor cartinha possível pra início desse desafio. E agora, Griezmann não está no Grupo A. Não está no Grupo A, mas a cartinha... Será que o Donniei mexeu aqui, galera? Porque os últimos drafts eu não tenho conseguido essas cartinhas aqui. Os heróis da Copa até aparecem, mas essas aqui não, hein? Tá, ó, de novo, estamos tranquilos aqui, então eu vou pegar o Griezmann, né? Vou dar preferência pra essas cartas da Copa aí, quando não tiver seleções do Grupo A. E quem tá ansioso também comenta, eu tô muito ansioso! Ah, não tem Senegal, não tem Catar, não tem Equador, não tem Holanda, eu vou pegar o Gonzalo Guedes. Vou pegar agora o meio-campo central. Meio-campo central, quer dizer, meio-campo esquerdo. De novo aqui, ninguém do Grupo A, né? Eita, tristeza. Por enquanto, só um jogador apareceu do Grupo A, que foi o De Jong. Nesse caso, rapaz, vou pegar o Max Man, que ele é brabo. Vamos pro meio-campo direito. Tá complicado, hein? Ninguém de Equador, ninguém aí do Catar, como eu disse, vai ser difícil. Acho que nem tem aqui no draft. Senegal e Holanda também não tá aparecendo, não, pô. Senegalzinho e Holanda aqui poderiam brotar mais. Nesse caso, vou pegar o Otávio. E vamos lá para os zagueiros. Temos uma cartinha da Copa, não temos nenhuma seleção aí do Grupo A, então vou pegar a cartinha da Copa. A terceira, hein? A terceira da Copa. Mas nada de Grupo A, tirando o De Jong. Eita, não vai vir, mano. Espanha, França, Espanha, Bélgica, Argentina. Conaté vem pra cá. A lateral esquerda poderia vir um holandês, hein? Por que não? Não tem jeito. Vem não, vem não. Ó, não vem ninguém, cara. Nada de Senegal, nem de Holanda, nem de Catar, nem de ninguém, mano. Vou pegar o Hernandes. Na lateral direita pode aparecer um, tá? Holandês, pelo menos. Não, nada de holandês. Então vou pegar aqui o Ambi Saka. Vamos fechar então com um goleirão. Vai, um goleirão. Um cara aqui que vai pra Copa. Ó, apareceu. Eu não sei se ele vai pra Copa, mas apareceu um holandês. Então, já vem pro time. Mais um holandês aqui. Temos esse time titular com três cartinhas da Copa. Porém, o draft aqui, no geral, tá mais ou menos, né? Essa é a verdade. Tava vindo mais heróis aí da Copa nos drafts passados. No goleiro reserva, manos. Espanha, Portugal e Argentina. Vamos pegar o melhor overall aqui. Português. Quem sabe melhorar a nossa... Nossa zaguinha? Nada. Polônia, Marrocos, Brasil. É, filhão. Vou pegar o Thiago Silva. Tem jeito. Bota aqui, ó. Brasileiro. Ô, louco, mano. Ô, louco. Pera. Itália. Argentina. Montenegro. Holanda. Quase que eu passei direto ainda a Holanda aqui. Quase que eu passei direto, velho. Ó. Fazer o seguinte. Ele tava na Holanda. Vai pro time titular. Tirei o Ambi Saka ali do negócio. Mano, impressionando. Não tem ninguém do Equador, né? Pô, nenhuma cartinha do Equador. Nada, mano. Nada. O Senegal sempre tem um jogador bom ou outro. Mas não tá vindo aqui também. Nesse caso, vou pegar o melhor overall. Complicado. Complicado, family. Tá? Em época, em pleno 2022, não tá aparecendo um jogador do Equador. Isso não tá certo. Isso não tá certo não. Vou chamar o Togura aqui pra arrumar isso aqui, mano. Não tá certo. Vamos que vamos. E... Tem brasileiro na área. Tem francês, noruega, Itália. É, N com Q aqui, acho que seria o melhor dos casos, né? Mas eu precisava de um atacante melhor pra tirar aquele Gonzalo Guedes de lá. Não sei se eu confio nele. Uh! Vini Júnior! Apareceu finalmente! Quem acompanha mais aí, apareceu um holandês. Um holandês. F pra mim. F. F demais. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô todo dia caçando essa carta aqui do Vini Júnior. Mas peraí, gente. Olha lá. A gente já tem o lateral direito da Holanda. Então, assim, seriam dois. Não tem por que pegar esse, né? Então... Vai o Vini Júnior. Cartinha da Copa. Vai até jogar em posição errada. Não tem jeito. Tá? Não vai ser ponto esquerdo. É meio campo esquerdo. Mas é cartinha da Copa do... Do Vini Júnior. Esse Ney é embaçado. Já testei ele. Tá? Ele é bom demais. Tem o Rudger também que é monstro. Agora, do grupo A aqui não tem ninguém. Tá? Do grupo A não tem ninguém. Temos até um jogador bem interessante que é o Matthaus. É um Icon. Cara, Matthaus. Desculpa aí, né? Alegria e ousadia aqui, ó. Menino Ney no time. Mais um atacante eu tô feliz. Mais um... Poderia aparecer o Van Dijk também, né? Holandês maravilhoso. Ia se encaixar com uma luva. Agora, engraçado, né? Senegal não apare... Ou eu passei direto aqui ou não apareceu o Senegal, rapaziada. Vamos torcer pra vir um atacante bom. Um atacante bom. Apareceu. 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 Senegal. Ah, eu precisava de atacante bom. Vamos lá, mané. O Vini Jr. vai ter que jogar na direita, tá? Eu vou botar o Vini Jr. na direita. Esquece. Preciso de um atacante só. Uh, rapaz. Calma. Veio um monte de gente boa. Veio um monte de gente boa. E veio holandês aqui, cara. Veio holandês aqui, né? O que eu faço agora, família? O que eu faço agora, mano? Poxa. Esse holandês não vai nem jogar, não, pô. Ok. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Já tinha na posição dele que era o De Jong também, família. E o Ginola, ele é tipo icon, né? E joga de atacante. Aí, ó. Quem vai perder a vaga é o Gonzalo Guedes. Então, pronto. É. Equador não teve jeito, né? Não veio ninguém, tá? Não veio ninguém. Agora, a parada é o seguinte. Deixa eu botar o Vini Jr. aqui. O Vini Jr. ele vai entrar no lugar do Otávio. Depois de começar a partida. Não bota ele titular. Não sei se faz alguma diferença, tá? Mas não bota ele titular direto. Porque, ó. A posição dele de origem é ponto esquerdo. E a alternativa é meio campo esquerdo. Então, sei lá. Se eu botar ele de início aqui, eu acho que pode dar ruim com ele. Então, eu deixo ele no banco. Iniciou a partida, a gente bota. Vamos pro treinador. Que isso? Só treinador prata? Nem lembrava que existia cartinha prata no FIFA, maluco. Ah, não, né? Paulo Sérgio. Assim, temos bons nomes nesse time aqui. E temos um jogador em especial que tá representando o grupo A. Que é, com certeza, dois, na verdade, né? De Jong e o Mané. Inclusive, o Mané aí tá perigando não ir pra Copa. Quer dizer, ele foi convocado, vai pra Copa, mas ele tá machucado. Então, eles estão tentando recuperar ele a tempo de jogar a Copa do Mundo. Rapaz, o time do cara tá brabo, mano. Que isso, velho. Ó, já vamos lá, ó. Saiu o Tavi, valeu pelo serviço prestado até aqui. E vamos de Vini Júnior. Começou, família. Ih, rapaz, por que a câmera tá assim, mano? O que aconteceu? Não, tem que mudar essa câmera aí, pô. Não sabia que tava assim, não, mano. Mudou do nada, tá? Ih, peguei mais um cara. Ih, meu controle tá tudo zoado. Apertei pra tirar a bola e deu o carrinho. Calma, calma, calma. Deixa eu tirar essa bola pra fora, mano, que eu vou ter que mexer nessa parada aqui. Marcar, né? Tem que marcar, né, time? Vini Júnior recebe. Oxi. Boa. Tocou errado. Boa, Vini Júnior veio roubar. Ó lá, ó. Boa bola no Ginolá. Ai, mano, ele bateu bem, mas vou pra fora, velho. Escanteio. O Ginolá não, né? Vamos botar o Ginolá lá pra cabecear. O Ney vai bater essa escanteio aqui, mano. Bora lá, Ney. Capricha pra gente. Na área. Bola perigosa. O cara conseguiu sair passando, mano. Boa. Tá impedido. Vamos esperar o Vini passar. Devolve. Agora, Vini. Pra bater cruzado. Uh! Golaço! Testando a cartinha dele na Copa. Que finalização, hein? Fora de posição em tudo, mano. Pra fazer o primeiro. Espero que a gente faça mais, né? Boa bola, pô. Ai! Perigo, pô. Eu não sei se eu confio muito no nosso goleiro, mano. Tá? Um goleiro de 78 de overall, né? Não sei se eu confio muito nele. Ó o meu goleiro. Mano, era um passe-face, na moral. Ó o cara tá belo. É o Vini Junior. Nossa! Foi catar bem o goleiro, hein? Tudo caso daquela saída errada dele, mano. Agora eu tomei. Nossa! Nunca mais falo mal desse goleiro, velho. Boa bola. Tá impedido, não. Tá impedido, não. Tá impedido. Falei. Tá nada. Tá nada. 2x0. Bora! 2x0. Mano, tava na mesma linha. Foi no limite. Se fosse no Brasileirão e traçasse o Vale, ia dar impedido. Ainda bem que não é Brasileirão esse aqui, pô. Boa jogada. Nossa! Ai, faz o gol, Griezmann. Basta perigoso. O Vini é muito rápido, mano. Thiago Silva, monstro. Aí foi na esperica, né? Boa bola. Vai, Vini. Ninguém na área. Escapou bem. Nossa! Vini Júnior. Simplesmente Vinícius Júnior. Monstro sagrado. Jogada. Aí o Gidola também toda a qualidade, né? Vamos pro segundo tempo. Sem mudanças que o time tá lindo. Agora é hora do manézinho brilhar também um pouquinho. Boa, mané. Olha o chute. Boa. Ficou pra trás. Ai, vai. Aquele golzinho perigoso, né? A gente tá com três, mas ultimamente eu tô tão azarado na gameplay aqui, rapaziada, que tem que ficar ligadaço. Já marcar outro aqui pra dar aquele descanso já. Bolão, mas tá impedido. Tá impedido. Boa bola. Dominou mal, mano. Vai. Boa jogada. Opa. Ah, esse K ali era pênalti. Foi burro de não lá, mano. Deve ter caído. Ai, girou. Não. Não. Não é possível. Eu tava 3x0. Eu vou tomar um empate virada de novo. Igual a dois dias atrás. Mano. Mano, olha ali o Griezmann. Eu passei no Griezmann. Ele foi fazer esse passe aonde, maluco? O Griezmann ia sozinho. Ele meteu uma bicuda lá pro lado. Pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer. Isso. 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 Não posso brincar que nos últimos dias eu tô com um azar danado. Quem acompanha aí sabe, mano. Tá maluco. Ó o Griezmann. Ó o Ney. Ah, era no Ney. Mas tudo bem. Deu certo ainda. Ah, girei demais. Que isso. Boa. Tentei dar o power shot, não deu certo. Boa bola pro Ney. Ó o Ney. Ué, por que que não chutou? Driblou e não chutou depois. Corre do coração. Boa. Golaço. Vai, sai. Sai daqui. Vai embora. Vai pro outro lado. Em pleno 2022. Passando por Zika. Que não mais. Tá maluco. E aí, mano. Essa puxadinha aí, ó. Que gol, amigos. Lembrou aquele gol que ele fez no Barcelona, né? Claro, que aquele lá foi muito mais top. Ele recebeu uma bola de longe. Deu um balãozinho absurdo. Mas foi uma puxada batendo assim, bonita. Boa, manézinho. Faz o gol. Toma. Golaço. Seis a dois. Xozic. Ó o Ney, ó. Ó o Ney, ó. Com vontade. Lá vai o Ney. Fez a finta. Boaço. Sete a dois, mano. Vamos. Vamos passar rapidinho pro cara não desistir. Ele tá jogando ainda aí, ó. Ó. Vamos ver se ele faz de falta. Uma chance de ouro, hein, mano. Chancezinha de ouro. Na barreira. Tira daí. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Nossa. Amarelo foi pouco, na moral. Pra acabar, hein. Pra acabar. Pronto. Final de papo. Zika saiu. Sete a dois. Nosso primeiro desafio aí da Copa do Mundo dos Grupos. Grupo A. Deu cem por cento. Deu certo, né, mano? Conseguimos o De Jong. Vencemos de uma goleada absurda. E esse homem aí destruiu. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo. E que vem a Copa do Mundo.